Ele tem pernas Ele tem pernas Ele tem pernas Que parecem um palito Se equilibrando com seu bico bem comprido Lá vai o Flamigo Todo colorido Olha mas que ave Fenomenal! Ele tem pernas que parecem um palito Se equilibrando com seu bico bem comprido Lá vai o Flamigo Todo colorido Olha mas que ave Fenomenal! Voa sempre em bando No lago procurando Um peixe de água doce bem gostoso Para almoçar Dorme sempre em pé Numa perna só Que legal! Parece que no circo ele aprendeu A usar perna de pau Se estiver na drapa só Do 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 Do-do-do-do